Acha que o juiz Sérgio Moro se importa com a licitude das provas? Achou errado, otário! Bom, seguinte galera, vamos começar tirando o elefante da sala. Ô produção, coloca a opinião do Sérgio Moro a respeito de vazamentos ilícitos, por favor. Deltan da Lagnol, arroba Deltan de P barra dot. No conflito entre direito à informação sobre crime grave e direito à privacidade, ganha interesse público. Eu acho que o conteúdo daqueles diálogos deveria vir ao público, certo? Porque não é exatamente conversas republicanas e, enfim, o problema não foi tanto a divulgação, mas foi o conteúdo do diálogo. Bom, galera, dito isso, pelo nosso querido Moro, não tô querido assim. O que que tá acontecendo? Tava vendo uma passação de pano monstro, cara, tá ligado? Uma limpeza de merda monstruosa em cima da cagada do Moro e do Danaiol e companhia. Lembrando que tem mais coisa aí, tá? Que o Luiz Fux também tava lá dando aquela chupadinha no Moro. Beleza, né? Ai, caramba, velho. Mano, tem muita coisa pra sair ainda. Pode ter envolvimento aí dos Estados Unidos. E saiu apenas até agora a quinta parte dos vazamentos, né? Dos áudios. Então tem muita água pra rolar ainda esse moinho. Então, continuando aqui. Então tá tendo aquela limpeza de merda monstro. E quando eu penso em limpeza de merda monstro, eu lembro da minha filha quando ela era bebê. Ela usava a fralda. E aí quando ela cagava, meu irmão, a merda vinha das costas até o umbigo, mano. Então quando eu penso numa cagada monstro, eu tô pensando nisso, entendeu? Então, tenham isso na sua mente. Uma merda que vai das costas até o seu umbigo, beleza? Continuando. Então eles tão passando o pano falando assim. Ah, não, mas essas provas são ilícitas. Foram hackers, lembrando que o Intercept não falou nada a respeito de hackers, tá? Quem tá falando que é hacker é essa galera aí que tá passando o pano, beleza? Mas também não importa, tá ligado? Não importa, sabe por quê? O Sérgio Moro, tá ligado aquele lance do... O pau que bate em Chico bate em Francisco? Ele vazou os áudios do Lula. Áudios ilícitos, vazou conversas ilícitas. Conversas ilícitas não, desculpa. Houve um vazamento ilícito das conversas do Lula. Ponto final, cara. Ele não tem que reclamar. E vocês aí da direita bateram palma na época. Lembrando que ele vazou conversas da Marisa com o filho. Coisa que não tinha nada a ver, uma conversa privada. Sem interesse público algum. E mesmo assim ele vazou. E o Intercept tá tomando esse cuidado pra não vazar coisas íntimas dos procuradores e do próprio Moro. Cuidado esse que ele não teve. Bom, galera, é isso aí, tá? Toma cuidado aí com a passada de pano monstro que eles estão fazendo. Abre o teu olho. Foi sim crime o que o... Não, vamos falar crime. É uma palavra meio pesada. Mas foi sim uma contravenção. Foi uma quebra na ética. Tá? O que o Moro fez. E se lembre de uma coisa, tá? Se existe um juiz que te julga e te acusa, o nome disso é inquisição, velho. É um inquisidor. Não é um juiz. Valeu, galera. Até a próxima aí. Se Deus quiser, estarei de volta. Hashtag peidei e sai.